Olha aí, nós estamos há menos de dois meses aí do verão, que vai tá pra começar, que é a estação mais quente do ano, que principalmente as mulheres querem chegar nesse verão com o corpo nos trinques, né? Afinal, é a época do homem que muitas pessoas passam aí umas férias nas praias, né? Resortes, piscinas, e com isso querem deixar o corpo mais à vista. E mais nos trinques. E mais nos trinques. Pois é, Totó, é que todo começo de ano é aquela história, vou começar uma atividade física e uma dieta e esse ano eu vou emagrecer, agora vai, né? Mas em dois mil e vinte, com a pandemia, as academias precisaram ficar fechadas por um período e muita gente teve medo de voltar a treinar, mesmo depois na retomada. Verdade. Mas Totó, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo a essa altura do campeonato? Será? Será, meu Deus, quem responde essa difícil pergunta é o nosso convidado do dia, o personal trainer, Agnaldo Oliveira. Bom dia, Agnaldo, prazer recebê-lo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar aqui novamente. Respondendo a sua pergunta direto, é um período bem complicado, principalmente devido à pandemia. Então tem muita gente que realmente ainda não voltou para as academias, então as atividades ficam um pouquinho limitadas. Dá tempo? Dá, mas essa pessoa vai ter que ser muito disciplinada, muito determinada a chegar no objetivo real que ela queira. Mas vamos começar ali pelo ponto principal. O ponto principal é começar a atividade, porque nem todo mundo começou a fazer atividade esse ano devido a essa pandemia. Então o primeiro passo é emagrecimento ou hipertrofia, ou independente dos objetivos, começar uma caminhada, se matricular numa academia, né? Que é essencial. Que é essencial. E o ponto final, que é a dieta, pra ela fazer essa reeducação alimentar. Ou o magrinho passar a comer mais, né? Pra ganhar aí uns quilinhos, pra chegar bem na praia, no resort, igual ele falou. Chegar fisicamente bem, né? E tirar aquela cérebro, fazer aquela graça, né? Tipo, é válido. Mas, Tati, é uma pergunta bem complicada, porque igual eu falei, é um período muito curto. E pra quem conhece da musculação, falando de resultados, é um período muito pequeno pra você ter resultados evidentes. Então é possível melhorar. Geralmente se fala em um ano, né? Pra gente começar a fazer uma coisa. De seis a um ano, dependendo do biotipo de cada indivíduo, ou a genética, digamos assim. Tem gente que nasceu de ouro, né? Uma genética privilegiada. E já tem gente que a gente consegue mudar o físico, porém a genética não contribui muito. Então isso leva muito em consideração. Mas é possível. Chega mais ou menos nesses dois, três meses agora, dá pra não fazer feio, pelo menos. Exatamente. Eu já tive uma passagem aí pela carreira de atleta, então a gente conseguia mudar o nosso físico drasticamente em 30 dias. Tipo, você acordar no outro dia, você fala, caramba, como que é uma mutação, digamos assim, entendeu? Porque a gente usava muitas estratégias, a gente brincava com o nosso organismo, né? Certo. E dentro da competição, desse lado que muitas pessoas desconhecem, existem técnicas muito além de uma pessoa comum. Então a gente não tá falando aqui de alto rendimento, a gente tá falando, né? De qualidade de vida, de apenas conseguir um físico melhor. De seres humanos normais. Mas podemos sim chegar um físico legal, bacana, em dois, três meses. Eu, quando você fala isso, eu já começo a ficar com fome, porque tem restrição alimentar nisso? Sim, muita restrição, porque realmente você não pode sair fora da dieta. Quando eu falo em mudança, é algo tipo surreal. É algo de tipo assim, você acordar comendo frango. Entendeu? O quê? Então é... Escolhas. E aí, nas finalizações, que é o principal que é, eu não sei se você acompanha lutadores de UFC, eles fazem uma desidratação, né? Isso. Pra tirar toda a água do músculo. Porque tem aquela coisa do peso, né? Exato. Por as categorias. A gente bate o peso e depois eleva-se os níveis de carboidratos, né? E até uma sujeirinha pra dar um up, né? Porque a vascularização melhora, porque você joga o índice glicêmico muito alto pra dentro do seu organismo. E as células ficam todas doidas, né? Porque você tem a abstinência, né? De muitos macros e micronutrientes, principalmente da água, né? Que você faz um período de zero com a água bem baixa. Então, quando você joga isso pra dentro, o seu organismo, ele responde muito rápido e ganha peso rápido também, né? Legal. Mas, falando-se de saúde, né? Eu tô vendo uma coisa aqui que não dá pra fazer sozinho, né? Ele precisa de uma orientação, precisa de um acompanhamento. Exatamente. Multidisciplinar. Esse é um conselho que tem que ser levado em conta, porque hoje fazer uma preparação sozinha é muito mais complicado. Mas eu, quando eu tive essa participação minha, eu fiquei desde 2014, né? Foi as minhas primeiras até o final de 2016. Então, eu participei de seis campeonatos, a qual em quatro eu fui pódio, graças a Deus, né? E quando o nível subiu um pouquinho, que foi nos brasileiros, aí o negócio foi meio punk. A gente vê que a brincadeira é outra, né? Imagina. Mas dá sim pra gente conquistar um corpo legal em dois, aí três meses, tá? É possível. Maravilha. Pois é, ainda falando sobre esse tempo, né? Você falou que o ideal é uma paciência aí de seis meses até um ano. Mas a gente tá falando de um tempo um pouquinho mais apertado, que o verão tá aí há dois meses. Como que a gente convence, né? Você convencer suas clientes, principalmente, que o emagrecimento é um processo, não é uma fórmula que você vai começar hoje e amanhã já vai chegar no seu objetivo? Então, o indivíduo que ele busca emagrecimento, ele já tem que começar com um ponto bem importante. Porque você trabalhar com um objetivo de emagrecimento, a pessoa já vai pra academia meio frustrada, entendeu? Ela não vai com aquele objetivo, será que eu vou, ela vai assim, será que eu vou conseguir emagrecer? Então, você tem que implantar isso na cabeça dela. Ou seja, você não tem que ser só um personal, você tem que ser um motivador de pessoas. Porque hoje o que você vê, você vê nitidamente que as pessoas precisam de motivação pra continuar. Porque ela vai até determinado ponto, chega ali, ela dá uma estacionada, aí que você tem que dar... Me dá o ânimo, é o up ali, aham. Pra ela falar, não, eu não posso parar. Eu não posso parar porque senão eu vou voltar, engordar novamente e não é isso que eu quero. Mas, a partir do momento que você coloca isso na cabeça dela, aí sim você começa esse processo. De emagrecimento e o mais natural possível, entendeu? Não é pra fazer loucura, tem gente que passa fome, tem gente que faz doideiras e acaba com o organismo. Isso não é saudável. Isso é pra passar mal, né? Passa mal, a pessoa tem picos de pulissemia e dá trabalho na academia. Altos desmaios. Depressão, oscila muito. E aí, além dela estar com obesidade, ainda ela está tendo alguns tipos de colapso dentro do organismo dela, tipo hipertensão, ela pode estar oscilando, ela pode estar tendo picos de pulissemia, ela pode estar tendo algum tipo... Ela pode até ter convulsões, dependendo do tipo de alimentação que ela fizer ou não fizer pra ir treinar, isso é importante relevar, tá? Mas é possível sim, tá? Agora, Agnaldo, uma pergunta bem polêmica. Caminhada é uma atividade física, mas não é o que faz emagrecer. O que faz emagrecer é exercício de força? Mito ou verdade? Ó, eu digo que é... você consegue os resultados das duas maneiras. Eu, hoje, eu trabalho com treinos, né? E eu já trabalho assim há um tempo e eu consigo fazer uma pessoa emagrecer treinando e ela também fazendo só a caminhada. Só que a pessoa que faz caminhada, ela vai ter uma perca de peso muito maior do que quem treina com pesos. Ah, é? Por causa da quantidade de... a troca de composição corporal que você tem durante os seus treinos, você aumenta teu peso ou fica ali paralelo, né? Ou seja, não desce demais. Já quem busca emagrecimento fazendo a caminhada, ela vai ter uma perca de peso muito maior, porém ela vai conseguir com isso placidez, ela não vai ter uma musculatura firme e rígida, ela não vai ter construção muscular porque ela não faz exercício físico. Ou seja... O certo é combinar os dois. Os dois. Ou seja, ela só está trabalhando o seu cardiovascular, né? E o condicionamento físico. Já a parte neuromuscular e muscular, ela está... Estacionada. Estacionada, entendeu? Quanto tempo a gente precisa treinar nesses dois meses aí por hora, por dia? 30 minutos é o suficiente. Sério? Eu já estava pensando em duas horas aqui. Não, não. Exatamente. Era uma das perguntas, né? As pessoas acham que precisa treinar o dobro para correr atrás desse prejuízo. É desnecessário, Tati. 30 minutos aí, se for com intensidade, é lógico que a intensidade, quando eu falo, é de cada indivíduo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu nível de treino. Então, isso é importante, porém, tem pessoas que ficam uma hora, assim, porque já treinam um pouco mais tempo, já tem uma maturidade muscular e suporta esse tipo de intensidade de treino. Pessoas sedentárias, pessoas que já estão iniciando, que ainda estão iniciando, 30, 40 minutos no máximo, já está ótimo, combinando o aeróbico com a musculação. Poxa vida! Isso me animou agora. Dá tempo, né? Dá tempo, Tô Top. A minha porchetezinha, que foi muito bem... Dá tempo, hein, né? Anos e anos cativando ela. Não, esse ano ela ganhou um, sabe, ganhou um up, inclusive. Elevou de patamar. Sim, com certeza. Pois é. Aguinaldo, eu gostaria de agradecê-lo pela entrevista, foi sensacional esse bate-papo. Nossa, muito, muito joia. Espero que... Animou muita gente. Que a galera aí que acompanhou tenha se também sentido motivada para fazer sua inscrição, correr atrás de um personal, de um nutricionista, tirar o pé do chão, né? Porque o importante é começar, né? É igual eu te falei. Se ela não tiver essa iniciativa de procurar uma academia ou mesmo ir para a nossa lagoa tão linda ali, um espaço tão belo para poder caminhar. Tem até aparelhos lá, ao ar livre, isso é sensacional, né? Todos os lugares que pode ter isso. Então, aproveitem e comecem a exercitar a mente e o corpo. Para te encontrar, Aguinaldo, como é que é? É só acessar a nossa página, treinador underline Aguinaldo, Facebook Aguinaldo Oliveira. E é isso aí, tamo junto. Telefone 67992906024.